Música Cotton For Mais Togo no Mali, Benin, Burkina Faso, Chad e Togo Cotton Vitória no Quênia, Tanzânia e Burundi Cotton Chiri e Zambese no Malawi e Moçambique Iniciativas que contam com a cooperação brasileira para melhorar a produção de algodão E a integração entre os projetos tem aumentado O Mali recebeu pesquisadores de cinco países que também contam com o apoio do Brasil A comitiva de Moçambique veio aprender mais sobre plantio direto Com a chegada do projeto Chiri e Zambese Moçambique Nós temos assistido a melhoria de produtividade Geralmente a produtividade em Moçambique no setor familiar está em torno, a média nacional Em torno de 550 kg por hectare Mas com o projeto, com as tecnologias que os técnicos têm trabalhado com os produtores Nós, em duas campanhas consecutivas, conseguimos atingir rendimentos em torno de 2.500 a 3.000 kg por hectare E a pesquisa também abre portas para as mulheres, que antes trabalhavam apenas nas lavouras O Colton Vitória é uma exceção dentro dos projetos de algodão Porque no nosso caso, as pesquisadoras chefes do projeto, tanto no Quênia quanto na Tanzânia, são mulheres E no Burundi é um homem Mas essa é uma exceção dentro dos projetos, dentro dos projetos agrícolas A gente tenta fazer no Colton Vitória, é que pelo menos tenha uma igualdade, uma equidade de gênero nos treinamentos Porque se as mulheres trabalham tanto, por que elas não devem ser capacitadas? A capacitação não pode ser destinada apenas aos homens, tem que ser destinada igualmente a todos que trabalham no campo Teresa Okio é do Quênia Ela conta que lá, as mulheres têm conquistado cargos importantes no setor do algodão No último dia do encontro em Bamako, produtores malineses, assim como os pesquisadores, se uniram para um dia de campo Na fazenda experimental, eles conheceram iniciativas que deram certo Essa visita a campo, para conhecer na prática os resultados das pesquisas, é feita duas vezes por ano Mas esta é a primeira vez que o Mali recebe técnicos e pesquisadores de projetos de outros países aqui da África É um momento em que a instituição de pesquisa demonstra as tecnologias e mostra, compartilha esse conhecimento que foi desenvolvido aqui com os produtores rurais Então é um momento muito especial de transferência desse conhecimento a quem vai produzir realmente o algodão aqui no Mali Com a cooperação na área agrícola, além de aumentar a produção de algodão e melhorar as condições de vida dos produtores O Brasil está contribuindo para a integração dos países da África Trabalha conosco, respeita a sabedoria dos africanos, respeita a cultura dos africanos, em comparação aos outros países Tchau Tchau